Você não deseja mais fazer parte do plano do Sócio Torcedor SPFC e não sabe como fazer para cancelar esse plano? Então vem comigo da Atualizo que eu vou te explicar como fazer para cancelar o programa do Sócio Torcedor de São Paulo. Antes de mais nada, já deixa seu like e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá! Antes de começarmos primeiro, quanto custa para ser Sócio Torcedor de São Paulo? São cinco categorias diferentes do novo programa de Sócio Torcedor de São Paulo. O adepto que quiser aderir a um dos planos pode escolher entre o vermelho, que é R$14,00 mensais, o branco, por R$29,00 mensais, o preto, por R$59,00 mensais, o tricolor, por R$99,00 e o diamante, por R$159,00 mensais. Então esse aqui é o valor para ser sócio do Torcedor São Paulo. Mas vamos adiante, porque acredito que não seja essa a informação que você deseja saber, né? Não quer saber como a gente pode cancelar. Mas o que ganha um Sócio Torcedor? Se você é sócio, você vai ter sorteio de camisas usadas pelos jogadores, a cada jogo a escalação em primeira mão, em dia de jogo vídeos online e lives exclusivas com jogadores e dirigentes, acesso ao portal de transparência do Sócio Torcedor e cashback e descontos em parceiros. Então essas são as vantagens de ser um sócio do Torcedor do São Paulo. O que acontece se eu atrasar o pagamento da mensalidade? Aceitamos pagamentos semestrais ou anuais no cartão de crédito parcelado. Portanto, não cobramos mensalidade, e sim um pacote semestral ou anual. Caso, após o fim do seu contrato, ocorra algum atraso no pagamento, o usuário poderá ser imediatamente impedido de acessar os benefícios contratados. E na hipótese de inadimplente, perdurar por três meses. O usuário perderá todos os benefícios relacionados ao programa ou ao São Paulo FC. O usuário que se encontrar em inadimplente e desejar reativar os benefícios do seu plano, deverá realizar a quitação de todos os débitos em aberto. Para tanto, deverá acessar a aba pagamentos do site do programa ou entrar em contato com o atendimento, atraso através dos canais de atendimento disponíveis. Então, se você atrasar o pagamento, essa é a resposta do clube a respeito do atraso de pagamento. Agora vamos ao que interessa, como cancelar o Sócio Torcedor SPFC. O Sócio Torcedor que deseja cancelar o seu plano deverá solicitar o cancelamento entrando em contrato com a Central de Atendimento, que é o número 11, código de área, 37495549. Ressalta que ao concluir o seu cancelamento, seus benefícios serão findados no mesmo momento. Esse cancelamento será definitivo e, em caso, que deseja retornar futuramente, deverá realizar um novo cadastro através do site sócio-torcedor.com.br e escolher um novo plano, de acordo com os critérios vigentes no ato de sua escolha. O pedido de cancelamento poderá ser feito a qualquer momento, mas somente produzirá efeito a partir do primeiro dia após o término do seu contrato no ato da solicitação. Não haverá devolução de valores já pagos e os valores pendentes serão informados pelo atendimento no processo de cancelamento. Então você não vai conseguir efetuar o cancelamento definitivo se você tiver pendências financeiras. E eu espero com isso ter te ajudado com mais esse vídeo detalhes. Agora desplugando como fazer para cancelar o seu plano SPFC. Se você gostou, já deixe seu like, inscreva-se no canal. Muito obrigado e atualizo tentando te ajudar sempre. Valeu, pessoal!